E aí galera, o que é muito bem? Beleza? Aqui quem fala o nome é trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês o game dos Vingadores. Também vamos falar aqui sobre um possível jogo da Liga da Justiça. Olha só que maravilha, né? Primeiro vamos falar sobre o jogo dos Vingadores porque tivemos aí uma possibilidade da data do lançamento do jogo, tá? A Square Enix lançou uma previsão pra que ele possa ser lançado e a previsão da empresa é que ele chegue até o ano fiscal de 2019. Ou seja, entre os meses de outubro e dezembro de 2018. Então não seria uma data tão ruim não, cara. Eu acho que outubro e dezembro é uma data boa pra você lançar um jogo desse tamanho, né? Como eles estão planejando fazer com essa franquia, com esses jogos dos Vingadores. E seria muito bom ter aí já em 2018, né? Nada foi falado sobre o game ainda. A Square Enix prometeu que vai comentar mais sobre o jogo no ano que vem, em 2018. Ele deve receber uma data de lançamento, claro, lá pra E3 ou até mesmo lá pro meio do ano que vem. Se ele for lançar realmente em 2018 na E3, já devemos ter uma data de lançamento pro game. Tá? Vamos torcer pra isso. Mas por enquanto fica aí essa expectativa para a Square Enix. A coisa que mais complica essa data de lançamento é que eles falaram que esse jogo dos Vingadores deve chegar até o ano fiscal de 2019. Mas também falaram que deve chegar até o terceiro trimestre do ano fiscal de 2019. Isso ela comentou pros vários jogos que ela tá fazendo aí pras outras empresas, né? No caso, Nintendo Switch. Ela também tá fazendo vários outros games. Não é só o jogo dos Vingadores. No caso, a Square Enix, né? Que tá publicando o game. Então, vamos ter que aguardar, claro, pra ver qual vai ser oficial a data de lançamento do jogo. Mas, pelo menos, já temos uma expectativa, um período de lançamento que é final de 2018. Qualquer outra informação sobre isso eu trago pra vocês, gente. Se tiver uma data de lançamento oficial ou um pronunciamento oficial da Square Enix pra lançar o game, eu trago aqui no canal pra vocês. Por enquanto, fica aí essa expectativa da empresa. Comenta aqui o que vocês acharam desse período de lançamento do jogo dos Vingadores, tá? E vamos falar aqui agora da concorrência. Vamos falar aqui do jogo da Liga da Justiça. Porque a Warner Bros. está procurando uma pessoa pra que ela possa se integrar à equipe pra desenvolver um game que nós não sabemos qual é ainda. Ela publicou uma vaga aí para o estúdio da Warner Bros. Montreal. E essa vaga de emprego chama uma pessoa que possa ser um diretor técnico para liderar um time de programadores. E, de novo, não sabemos qual que vai ser o jogo, mas tem muita gente especulando que pode ser o jogo da Liga da Justiça. Por dois motivos. Primeiro que não temos ainda esse tipo de jogo, né, de super equipe nos videogames. Tanto que a Square Enix está produzindo agora o jogo dos Vingadores. Jogo de super equipe, né, dessas duas super equipes. Da Marvel e da DC não temos ainda nos jogos. Até temos ali alguns jogos como o Marvel Heroes. Ou outros jogos também como o DC Universe Online. Que junta essa galera. Mas não é um jogo com campanha, o início, o meio e o fim. Com multiplayer também. Que a galera possa jogar. Não é um jogo AAA como muita gente quer, né. E está sendo feito agora o jogo dos Vingadores. E, provavelmente, a Warner Bros. vai fazer agora o jogo da Liga da Justiça. O que seria muito foda. Teremos dois jogos aí da Liga e dos Vingadores sendo lançados. Assim como no cinema, né, cara. Teria uma concorrência nos games também. O que é muito bom. O universo da DC nos jogos, ele meio que se separa completamente de qualquer outra coisa. Ele é bem contido ali nele mesmo. O que é muito foda porque traz jogos aí mais originais. Como foi a franquia Arkham, por exemplo. Mas seria bem bacana ter o universo compartilhado também. Como vai acontecer no jogo de Vingadores, né. O jogo do Homem-Aranha provavelmente vai estar dentro do universo da Marvel. Onde vai ter o Homem de Ferro. Onde vai acontecer o jogo de Vingadores. E seria muito legal agora o Warner Bros. fazer isso nos games também. Seria muito legal. E seria muito foda se fosse realmente o jogo da Liga da Justiça, né. Claro que vamos ter que esperar, né. Mas, como eu disse pra vocês. Tem dois motivos. Um foi o que eu já comentei aqui. De justamente não ter um jogo de super equipe. E o outro motivo é que no cinema a Warner Bros. não está indo muito bem. O filme da Liga da Justiça não foi muito bem. Na verdade foi péssimo no cinema. Um filme que tem o Batman, a Mulher Maravilha e o Superman, cara. Os maiores ícones do mundo nerd. Simplesmente não fazerem nem 100 milhões no primeiro final de semana. Realmente é uma coisa muito ruim pro estúdio. E seria muito legal eles tentarem reviver esses personagens nos jogos. Que é onde está a maior parte do público que está crescendo hoje. Porque eles tem que focar no público que está crescendo. As crianças de hoje em dia. A galera que já está grande. Que já lia quadrinhos. Que já conhece os personagens. Eles vão pro cinema de qualquer forma. Mas existe uma nova geração aí. E essa nova geração eles tem que pegar pra trazer pro cinema. E certamente nos videogames é o melhor local pra isso, né. Os quadrinhos já não vendem mais do que como antes. As crianças de hoje em dia e os jovens também, né. A galera nerd já não compra mais quadrinhos. Eles leem coisas na internet. Vem filmes. Eles jogam os jogos, né. Que tem a ver com o universo. Compartilhado também com os jogos. Então acho que a DC vai fazer isso também. Pra reviver esses personagens. E conseguir trazer a galera pro cinema no futuro. Vamos torcer pra isso. Qualquer outra informação também sobre esse game da Warner Bros. Aí eu trago pra vocês. E espero muito que seja um jogo da Liga da Justiça. Seria muito foda ter o jogo dos Vingadores. E o jogo da Liga sendo lançado. Seria realmente muito épico ter esse universo compartilhado nos videogames também. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que vai ser esse jogo da Warner Bros. Montreal. Fala aí no campo dos comentários. E também, claro, não esquece de comentar sobre esse game dos Vingadores. Vou ficando por aqui, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço. E fui.